MÚSICA 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 Hoje nós vamos trabalhar o exercício de relaxamento de liberdade. Diga, enquanto eu relaxo, eu dou à minha mente a liberdade para explorar. Eu imagino que estou voando pelo ar, como um pássaro, flutuando nas rajadas mornas dos ventos, sem esforço. Me sinto livre e leve. Eu sinto os raios do sol mornos nas minhas costas e eu estou completamente livre. Eu abandono quaisquer preocupações e me sinto leve por dentro. Nenhuma âncora, nada para me interromper. E então, eu vou para o mundo futuro. E lá, eu encontro um mundo de liberdade, onde cada pessoa é livre, contente, feliz. Eu vejo estudantes de todas as raças, brincando juntos em completa harmonia, tendo a liberdade de poder brincar, cada um respeitando o espaço e o tempo das outras pessoas. Neste mundo, há respeito e amor por cada pessoa. Os estudantes se sentem livres para fazer suas próprias escolhas. Tudo é perfeitamente equilibrado. Com a minha mente livre de preocupações, eu vou de volta para o presente. E eu me sinto livre para experimentar o meu interior, para apreciar minha beleza interna. Eu sou leve por dentro. Eu sou amada. Eu sou amada pelo Criador. E eu tenho as pessoas em volta, que me tornam feliz. Gratidão por todos. E eu sou amada pelo Criador.